o salve galera do canal no vídeo de hoje aí vamos falar sobre as criptomoedas bitcoin litecoin essas paradas aí vou mostrar um aplicativo pra vocês aí tá minerando o bitcoin cash muito bacaninha aqui ó é isso aqui ó que legal eu vou clicar de novo nele que eu fechei ele aqui pra vocês ver como que é o início né vocês vão ter que pegar o link lá da carteira de vocês de criptomoedas do bitcoin quer sempre que você abre vai aparecer um anúncio que é normal né e deixa eu fechar os outros anos aqui também como é pronto fechei deixei só um é preciso poder tá vendo melhor aí aqui já tá lá assim que você entrar você vai ter que colocar o endereço da sua carteira de bitcoin cash no caso você pega lá no caso da minha corte a minha carteira do com bn aí eu peguei lá o link coloquei e já inicia a gente vai colocar aqui em start ele vai começar a minerar já tô no nível 2 de mineração por isso que tá sobendo duas moedinhas ali entendeu o primeiro você vai juntando os pontos e depois você troca por poder de mineração aí aí ele vai ficando mais mais rápido você vai poder fazer a transferência no caso a transferência automática a cada 10.000 satoshis a cada 10.000 satoshis já vai direto lá para sua carteira de bitcoin cash os anúncios que aparece assim de mensagem história que enche o saco né mas tudo bem aí ó vou colocar aqui pra vocês esses clica nesse chapeuzinho aqui em cima aqui ó pra você está vendo indicando seus amigos no caso né no caso vocês baixando esse aplicativo aí aí vocês clica lá e coloca o código né esse código aí vocês vão tá ganhando um bônus de 10 moedinhas dessa também para tá comprando poder de mineração então no caso assim que você está lá você clica nesse se digita esse d certo e você vai tá ganhando 10 moedinhas também e aí você vai compartilhando para sua galera e sempre mandando o seu id e assim vai criando aí um poder de mineração maior para você e sua renda vai ser maior deixa eu voltar lá de novo ele continua minerando estamos indo pra mil satoshi esses quatro últimos números aí a gente nunca conta então no caso ali eu teria 960 satoshis os últimos ali é como se fossem segundos de hino 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 e tal mas aí é bem bacana aí você que está aí paradão brasil em crise vamos ganhar uma uma graninha com criptomoedas aí o dólar tá alto tá bom dá para minerar bem